É, a gente meio que invadiu o lugar, muita gente, é igual faroeste né, a gente chega na cidade estranha, um monte de cara esquisito, todo mundo sai da rua pra olhar quem é aquele povo e alguns nos receberam muito bem, inclusive o pessoal do bar ali, o pessoal daquela chacarazinha onde Lavos tá tocando, muita gente ajudou a gente a procurar lugares pra gravar e tal, então nosso agradecimento. Nos deram cachaça também. Eu não tava nessa hora não, por que que eu não tive isso? Você não pode tomar cachaça. Eu tava dirigindo. É, se o bebê não dirige, a campanha é consciente. Se for dirigir, não beba, se for bebê, distintivo Blue, América é hipa. Em relação a essa questão de bebê, não dirigir, eu lembro do episódio que a gente foi gravar no primeiro dia no bar, que tava rolando reggae lá. O reggae assim, na Bahia a gente chama reggae qualquer festa né, o que tava rolando lá era outra coisa. Rapaz, aquilo ali, coisas invisíveis. Eu lembro que o Sobral olhou pra mim e disse, rapaz, parecendo um inferno isso aqui. Não, ali, ali, eu me senti.